Mesmo constituindo somente 5% da população mundial, os povos indígenas são guardiões de 80% da biodiversidade global. No país de dimensões continentais como o Brasil, que abriga a maior biodiversidade de fauna e flora do planeta, pouco mais de 0,5% de sua população é indígena. No entanto, seus direitos não estão inteiramente protegidos. Mulheres e meninas indígenas de todas as idades estão mais sujeitas à violência, à discriminação e à exclusão. E essa situação é agravada pela crise climática, que exacerbou a violência, o assédio e as ameaças contra as mulheres defensoras dos direitos humanos e ambientais, e entre elas, as mulheres indígenas. Além de ser uma violação de seus direitos humanos, a violência impede seu ativismo e os esforços para prevenir e mitigar as mudanças climáticas. É preciso mudar já essa situação, garantindo que as mulheres indígenas participem das decisões que afetam suas vidas, financiando iniciativas para enfrentar as mudanças climáticas que apliquem o conhecimento e as soluções indígenas, e reconhecendo suas contribuições culturais, políticas, econômicas e sociais para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. É hora de garantirmos os direitos das mulheres indígenas. Úna-se pelo fim da violência contra mulheres e meninas, vida e dignidade para todas.